Tchau, tchau, tchau. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, me dá um beijo com tudo de dor, que acende a noite na panapá. Então, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte de cara. Tudo de bom que você me fizer, faz minha rima ficar. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara, meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, me dá um beijo com tudo de bom, que acende a noite na panapá. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, me dá um beijo com tudo de bom, que acende a noite na panapá. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, me dá um beijo com tudo de bom, que acende a noite na panapá.